Olá, meus amigos, nessa sexta-feira nós temos, de fato, o retorno dos Jogos Europeus depois dessa primeira data FIFA da temporada 24-25. Lembrando, não se animem tanto porque no mês que vem já tem outra. Mas, por enquanto, a gente pode aproveitar. Temos o Borussia Dortmund enfrentando o Heidenheim na terceira rodada do campeonato alemão da Bundesliga. Temos na quinta rodada do campeonato português o Sporting visitando o Aroco, o Sporting tem 100% de aproveitamento atual campeão e 100% de aproveitamento até o momento. Temos a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com três jogos de destaque aqui para o Novo Horizontino com o Botafogo e, obviamente, para a Ponte Preta com o Ituano. Ponte Preta é um excelente mandante. E tem outros jogos complementares que a gente vai comentar por aqui. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e três aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 13 de setembro. Vou começar esse planejamento, como sempre, pedindo para você deixar o like no vídeo, que ajuda demais e dá conta, principalmente esses vídeos em viagem, né? Onde eu tenho que gravar nos bastidores aqui fazendo malabarismo com câmera que eu estou olhando ali para cima, que era para estar olhando para baixo e tudo mais, o microfone que está agarrado aqui embaixo. E, obviamente, pedir para você, se você quiser, se você se sentir confortável depois do final do conteúdo, se você gostar, se inscrever no canal, fechou? Finalizamos mais uma data FIFA, né? Agora, de fato, com jogos na Europa retornando, mas a gente não pode se entusiasmar muito porque mês que vem já tem outra, né? Eles vão fazer de tudo para enfiar um monte de data até o final do ano e a gente tem que aceitar. Mas, enfim, não foi uma data FIFA assim tão assustadora, né? Como muita gente pensa sobre a sexta-feira 13. A gente não precisa levar essa superstição tão a sério, tá? É um dia bom, não vi jogos, assim, fracos. Hoje eu acho que dá para encarar como um jogo bom. A gente tem o jogo do Borussia Dortmund aqui contra o Heidenheim, a gente vai começar falando sobre ele, depois tem o jogo do esporte. Acho que dá para encaixar bem uma tarde de três, de apostas e à noite fazer os jogos da Série B, tá bom? Lembrando, antes que eu me esqueça, só para a gente fechar, Betfair agora aceita a Pix. Vou lembrar você até o final da semana, até domingo, fechou? Betfair aceitando Pix. Divulga para os seus amigos, Betfair vem com muitas novidades agora aqui no cenário nacional. Estou cobrando, assim como eu falei ontem, várias e várias e várias melhorias e eu estou bem entusiasmado. Estou bem esperançoso de que finalmente eles vão olhar para o exchange e também, óbvio, para o cenário brasileiro com mais afinco, né? Eu acho que dá para chegar em várias melhorias e eu, obviamente, estou cobrando isso de perto, fechou? Então, Betfair com Pix instantâneo agora, que já é uma primeira pernada, né? Uma primeira tacada excelente depois da entrada, de fato, da Betfair aqui no Brasil. Vamos começar com Heidenheim e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund e Heidenheim. Dortmund em casa com 1,36. Vou falar para vocês que eu tenho uma memória muito boa do jogo da temporada passada, que foi justamente na casa do Dortmund, né? O Zygna e Dunapark, entre Dortmund e Heidenheim. Naquele momento, se não me falha a memória, eram as boas-vindas do Heidenheim para a primeira divisão. O Heidenheim permaneceu no ano passado e esse jogo terminou 2x2, não foi? Exatamente, ó, 2x2. O que aconteceu nesse jogo? O Borussia Dortmund, ele fez 2x0 e ele simplesmente dormiu. Quer ver? Eu vou pegar esse jogo aqui para a gente lembrar juntos. Ó, eu tenho ele aqui rapidinho para a gente ver. Esse aqui, ó. Nesse jogo, como vocês podem perceber, o Dortmund entrou muito forte. Olha só a setinha aqui, ó. O Dortmund entrou muito forte. Não está dando para ver meu mouse, né? Mas enfim, o Dortmund entrou muito forte nesse início, fez 2x0 e ele dormiu. Não é de hoje, para quem trabalha o Borussia Dortmund, que o Dortmund tem essa característica. Isso não é de um treinador específico, tá? Isso parece que é algo que está entranhado ali, já vai fazer algumas temporadas. Que é a questão do relaxamento. É uma equipe que tem ofensivamente bons jogadores, que dá conta do recado. Mas que tem esse estigma de deixar o adversário vivo. O Dortmund teve um primeiro tempo, além dos 2x0, com muito mais chances de fazer o terceiro. E aí, no segundo tempo, ele praticamente chamou o Heidenheim para cima. E o Heidenheim acabou aproveitando e empatou esse jogo. É mais ou menos isso que eu quero chamar a atenção por aqui. Com esse estigma do Dortmund ser um time um pouco mais relaxado em alguns momentos, eu tenho sempre mais receio de trabalhar backs ao Dortmund, no trade. E também muito mais receio para trabalhar como um panter. Eu não sou panter, não tenho expectativa de ser um dia. Também acho que eu não seria um bom panter. Mas se fosse, eu teria minhas desconfianças com o Dortmund. Porque já traz essa coisa entranhada nele há muitos anos. Então eu tomaria bastante cuidado com qualquer cotação muito baixa. Esse é um jogo para você tomar cuidado, porque o Heidenheim não é besta, tá? Se a gente pegar aqui a classificação, hoje nós temos o Heidenheim na liderança do campeonato, com dois jogos, duas vitórias, seis gols marcados e nenhum gol sofrido. A única coisa que faz com que o Dortmund tenha uma cotação de 1,36 contra o líder do campeonato é a camisa e o peso do estádio do Dortmund. Mas em qualquer outro cenário, essa cotação do Dortmund deveria ser um pouquinho mais alta. Então a primeira coisa que eu tomaria cuidado aqui, e já marcaria, é que o favorito pode se complicar. De novo, existem duas maneiras da gente entender que o favorito pode se complicar. Primeiro eu vou sempre explicar isso, porque tem sempre gente nova aqui no vídeo. O favorito pode se complicar não é uma dica de aposta no Heidenheim. Também não é uma dica para você no trade da lei do ótimo. O favorito pode se complicar é um cenário onde você, a gente aqui, analisa juntos. O momento da equipe mandante, ou favorito, e o momento do não favorito, da zebra, do visitante. Não necessariamente dentro e fora de casa, tá? Mas vocês entenderam o contexto. Nesse caso, o Dortmund, ele nem é o ponto fundamental aqui não. O Dortmund é um time forte. Acho que tá apostando bastante na garotada. Trouxe ali o Senju Guirassi, que ainda tá machucado, pro lugar do atacante Niklas Foukru, que foi pro Escher. Mas a minha maior preocupação aqui é o Heidenheim. É o adversário que tá motivado, que começou bem o campeonato. E isso faz toda a diferença. O Heidenheim, nos últimos jogos, ele venceu por 4x0 o Augsburg e venceu por 2x0 o São Paulinho. São adversários muito difíceis? Não. Esse Dortmund vai ser o adversário mais difícil que ele vai pegar até o momento. Isso quer dizer que o Dortmund pode vencer. O Dortmund pode aplicar. O Heidenheim é a primeira derrota do campeonato. Sem sombra de dúvida pode. Mas eu tomaria cuidado. Então, o favorito pode se complicar. É um ato pra que a gente redobre a atenção. Se você é um trader, você vai tomar mais cuidado na leitura de jogo. Você vai entender se a posse de bola do Dortmund é efetiva. Se o Dortmund não tá cedendo contra-ataque. Se o Dortmund não tá sendo mais fraco na marcação. E se você é um panter, você vai tomar um pouco mais de cuidado na sua precificação. Talvez você não puxe muito a corda, num handicap muito esticado. Tá bom? É isso. Acho que é mais ou menos isso. Pra você que trabalha ao vivo, que é um trader assim como eu, é um jogo mais fácil de observar os perigos. Porque dá pra perceber quando o Dortmund... Por exemplo, o que aconteceu aqui, no jogo do ano passado. O Dortmund começou muito bem. Deu leitura. Dava pra ter trabalhado a favor. Dava pra ter pego os dois gols do Dortmund. Porém, também dava pra sentir no segundo tempo, se você manteve posição aberta, que o Dortmund começou a ser um pouco mais permissivo. E ali era o momento de fechar a posição. Pra você que é um panter, já é mais complexo. Você não vai fechar a posição. Dificilmente você vai ficar fazendo cobertura o tempo todo. Então, nesse tipo de cenário, talvez fosse mais interessante você ter buscado um handicap não tão esticado. Ou uma aposta não tão esticada. Uma linha menos agressiva. É claro, a gente vê um favorito abaixo de 1,40. Um super favorito. E fica todo assanhado pra apostar. Mas tem casos e casos. Toma cuidado, às vezes, quando a fase do favorito não é tão boa. Que não é o caso aqui. Tá só começando o campeonato. Mas que a fase do não favorito, da Zebra, é boa. Porque eu gosto muito de pensar na cabeça do jogador. E quando você começa sendo líder da Bundesliga, com 100% de aproveitamento, sem ter tomado nem um misero gol, você fica motivado. É claro que o Dortmund pode meter 10x0 aqui no Heidenheim. Tudo é questão de momento. O Heidenheim pode tomar dois gols, três, começar a desestabilizar, tomar quatro, cinco e assim vai. Mas eles vão entrar com muita confiança. E isso pode complicar um pouquinho mais essa possível vitória do Dortmund. Por isso eu não vou te indicar essa vitória do Dortmund. Vou deixar como favorito que pode se complicar. Pra você que é um trader, redobra a atenção. E pra você que é um panter, não estica tanto na sua precificação. Gosto de pensar no cenário de ambas marcam, tá? Gosto de pensar. 1,80 pra mim, não é um modo ruim, pode melhorar. O Heidenheim marcou nos dois jogos que fez. E o Dortmund ainda não sofreu gol no campeonato. Mas é um time muito permissivo. Quem assistiu o último jogo aqui do Dortmund contra o Frankfurt, onde o Dortmund jogou de maneira reativa, foi o penúltimo, né? Ele chamou muito o time do Frankfurt pra cima. Eu sei que isso tem seus benefícios. Todo ônus tem um bônus. Mas todo bônus tem um ônus. Então você chama o adversário pra cima, você cede muita oportunidade. Fica de olho, tá? O Heidenheim tá bastante motivado e pode sim ser um jogo com possibilidade de gols. O potencial pra 2,5 aqui seria o Dortmund na frente, né? Forçando o Heidenheim pra cima. Eu vou colocar com pelo menos dois gols por aqui. Saindo da Alemanha, vamos pra Portugal. Eu tenho até aqui no PDF de apoio o jogo do Dortmund, mas olha só, é muito cedo ainda pra gente falar de estatística. No caso do Sporting, já dá pra falar um pouquinho, porque tem dois jogos disputados, né? Mas uma coisa que eu quero chamar aqui atenção pra vocês é o seguinte. O Sporting talvez tenha sido na temporada passada a equipe que eu mais tive confiança pra trabalhar cotações esmagadas. Porque a gente tem aquela fase, né? De favoritos de 1,30, 1,40, 1,50. O Sporting geralmente ele tem cotação de 1,20. 1,15, 1,25. Estourando 1,30. E ano passado, no caso na temporada passada, 23, 24, o Sporting ele deu muito sinal pra trabalhar essas cotações esmagadas. Isso no trade. Tô falando com quem é trader aqui, quem trabalha no McChange, a principal bolsa esportiva do mundo, né? A maior bolsa esportiva do mundo é a Betfair. A maior exchange do mundo. Então o link tá aqui embaixo. Lembrando que agora ela tem saque instantâneo via Pix. Pra quem trabalha no McChange, sabe que cotações baixas não são um problema, dependendo da sua metodologia, né? Principalmente quando a equipe, ela tem a capacidade de neutralizar o adversário ao ponto de deixar o mercado confiante e deixar o mercado estabilizado também. Sem vontade de fechar a posição e com vontade de abrir posição. Quanto mais vontade de abrir posição a favor do favorito o mercado tem, mais estabilizada essa cotação fica, né? Você vai aprender tudo isso no meu curso que tá aqui embaixo de graça. É só você ter vontade pra aprender. E o Sporting, na temporada passada, como eu falei, foi o time que mais me deu confiança. Por quê? Porque ele era muito dominante, ele tinha o melhor jogador no campeonato e eu vou voltar a bater nessa tecla. Victor e Ocris. Já começou com cinco rodadas. Cinco ou quatro? Quatro, né? Porque essa é a quinta rodada. Já começou com sete gols. Aqui, ó. Vamos lá no PDF de apoio. Vamos descer aqui, ó. No time do esporte. Olha só. Quatro jogos disputados. O Ocris foi titular em todos eles, meteu sete gols e deu uma assistência. Lembrando que o PDF de apoio vai preencher o restante desses jogadores à medida que os jogos forem acontecendo. Porque ele pega aqui os 20 principais jogadores de cada equipe e obviamente vai ranqueando pela quantidade de minutos que o jogador teve. Para você não ter que ficar descobrindo, né? Adivinhando quem que é o titular de cada equipe. Pô, às vezes eu faço um campeonato da segunda divisão de um campeonato que ninguém assiste e eu quero saber se aquele time ele está titular ou não. Pô, dá uma olhada no PDF de apoio. Se você não é membro desse canal, você torna membro. O valor é muito baratinho, bem simbólico, bem mais barato que uma coquinha e você ainda ajuda na produção do conteúdo. Tá bom? Isso aqui é uma informação muito boa. Você saber quem são os titulares de cada equipe. Por exemplo, o Novo Horizontino que a gente vai falar já já. Olha só. Aqui você já tem tudo preenchido. Você sabe quem são os jogadores que mais disputaram jogos com mais minutos. Qual a participação de minutos por jogo. Qual, geralmente, a quantidade de gols que o jogador fez. Assistência. Cartões. Cartões por jogo. Cartão amarelo. Cartão vermelho. Se o jogador é meia. Se é goleiro. Se é atacante. Tudo isso faz diferença na hora de você saber fazer uma análise para saber se aquele time vai titular ou não. Ou então, quando você descobrir que, por exemplo, o Rodolfo não vai jogar o atacante do Novo Horizontino, qual a importância do Rodolfo para que o Rodolfo teve cinco gols marcados e deu uma assistência. Ele é muito importante. Agora, o Patrick, que é meia, ele já não deu nenhuma assistência esse ano, não fez nenhum gol. Talvez a ausência dele não faça o time sentir tanto. Entendeu qual a diferença? Então, esse é o benefício um doce do PDF de apoio. Tá bom? Voltando ao que é importante, o Sporting foi um dos times que mais me deu confiança. Então, se você é um trader, eu não vejo por que mudar a nossa ideia de trabalhar a favor do favorito. Desde que o Sporting continue fazendo o que fez até o momento. Olha só, são quatro jogos, quatro vitórias, 16 gols marcados e dois gols sofridos. É um time que consegue ter uma, vamos dizer assim, um domínio do adversário muito grande. O Sporting é o atual campeão e vai em busca pelo visto do bicampeonato. Tá bom? Então, para mim aqui, não tem muito para onde correr. Porém, nos últimos jogos entre eles, quando o Sporting foi jogar lá, nem sempre foi fácil. Na temporada passada foi, 3x0. Porém, teve um jogo entre eles na Taça da Liga, que foi em 2023, o Sporting venceu por um gol de diferença só, 2x1. Depois teve um jogo entre Arouca e Sporting em 2022, já pela Primeira Liga. O Arouca venceu por 1x0. Então, uma vitória por um gol de diferença do Sporting, uma derrota. Depois, em 2021, também na Primeira Liga, o Sporting venceu por um gol de diferença, 2x1. E depois, aqui embaixo, em 2017, mesmo placar, 2x1. Então, somente na temporada passada, que foi 3x0, houve uma tranquilidade. De resto, jogar lá nem sempre é fácil, mas o Sporting, ele tem capacidade para neutralizar o seu adversário. Por que eu fiz questão de trazer a questão de diferença de gols marcados no resultado? Porque eu sei que, para você, que é um Panther, diferente de nós aqui, que somos traders, a linha que você vai traçar importa. Então, às vezes você vai chegar aqui e vai ver um Sporting tendo 100% de aproveitamento, marcando 16 gols, e vai pensar, poxa, eu vou pegar um Handicap asiático mais agressivo, mais exótico, para o Sporting engoliar esse jogo. Mas nem sempre, quando ele foi até lá visitar o Aroca, ele conseguiu vencer por 2 gols de diferença. Então, na hora da sua precificação, toma um pouco de cuidado. Ou você pega isso aqui ao vivo, com o Sporting tendo dificuldade de marcar o primeiro gol, pegando o segundo tempo, uma hora de mais alta, ou na hora que você for traçar a sua linha de Handicap, se você quer trabalhar a favor do Sporting, talvez não puxe tanto a corda. Tá bom? Fechou? O Aroca começou esse campeonato com uma vitória apenas e três derrotas. Teve cinco gols sofridos. Dentro de casa, o Aroca jogou duas vezes, venceu uma, perdeu uma, mas só tomou um gol. Tá? Então, toma cuidado na hora de esticar muito a corda. Vou voltar a tocar no assunto do Iocres. Para você que trabalha em mercados exóticos, de finalização, de gols, olho em Victor Iocres. Sete gols marcados, artilheiro da Primeira Liga de Portugal, em quatro rodadas disputadas. Isso não é pouca coisa. Fechou? Vale a pena ficar de olho nesse jogador. Para mim, a melhor contratação do esporte na temporada foi a manutenção do Iocres no ataque da equipe. Beleza? Vamos falar de Série B? Vamos falar de Série B. Temos Novo Horizontino e Botafogo. O Novo Horizontino, que é o principal time fora de casa, dentro de casa não é assim muito forte, comparado aos outros adversários. Porém, é uma equipe que teve uma derrota apenas no campeonato em casa. E nesse momento é o líder da competição. Então, é o líder enfrentando um time de meio de tabela. Eles estão acostumados a se enfrentar porque são times de São Paulo, mas a gente vai até ver mais confrontos entre eles, entre o Campeonato Paulista. Porém, hoje, o Novo Horizontino, de fato, é favorito, não dá para discutir. Vamos utilizar o PDF de apoio? Já que a gente tem essa informação, o Novo Horizontino saiu na frente em 67% dos jogos que ele fez em casa, falhou em marcar em apenas 17% dos jogos, só que sofreu gol em quase todos. Uma média aí de quase um gol por jogo. O time do Botafogo não sai tanto na frente do placar, não teve tantas vitórias, não consegue embalar, vim de três derrotas, empatou uma, mais uma derrota, venceu uma, um empate. Você vê que são vitórias salteadas, sem muito nexo. Tomou 25 gols, média de dois gols sofridos por jogo e marcou 13. É um time que falha pouco em marcar, mas que sofre muito gol. Por si só, a gente já pode olhar com carinho aqui para um overão e meio. E não duvida até de pensar em algo mais. o mercado até está com uma cotação boa, tá? Overão e meio começando em 50, quer dizer que o mercado não está assim, tão confiante num jogo para gols. Mas um time que sofreu uma média de dois gols por jogo, como é o caso do Botafogo, dá para a gente ficar de olho nisso, tá? Olha só que curioso, apesar de ser um time que sofre uma média de dois gols por jogo, o Botafogo precisa de menos finalizações no alvo, um pouquinho menos só, mas precisa de menos para marcar um gol. Isso significa que ele é um time safado, traiçoeiro, que pode pegar o Novo Horizontino de calça curta. Então o Botafogo é perigoso. No primeiro tempo, na comparação, o Novo Horizontino ele é levemente superior porque ele tem menos derrota e menos gols sofridos, mas gols marcados é bem parecido. No segundo tempo é mais ou menos a mesma coisa. O destaque do Novo Horizontino ele é por baixo número de derrota e pelo baixo número de gols sofridos, mas os gols marcados são iguais, praticamente. Então o Botafogo não é que ele é um time ruim, ele é um time que sofre muito. Se ele não sofresse tanto, ele teria um desempenho bem melhor, porque é um time que consegue marcar quase a mesma quantidade que o líder do campeonato, por exemplo, pelo menos em relação a casa e fora. Novo Horizontino é um time muito forte de bola aérea, então se tiver atrás do placar pode buscar nesse fundamento, se tiver obviamente buscando o gol também no 0x0 pode utilizar esse fundamento. Aqui que eu quero ver, na situação para gols, 75% dos jogos no Novo Horizontino em casa e 92% dos jogos do Botafogo fora tivemos o Over 1.5. Então é isso, eu acho que dá para pensar nesse cenário de Over 1.5, de pelo menos dois gols e eu não duvido por conta da fase defensiva ruim do Botafogo que o Novo Horizontino de fato possa vencer esse jogo, tá? Os últimos jogos entre eles, ó, o Botafogo venceu fora de casa uma vez em 2023, foi na Série B, depois em 2020 no Campeonato Paulista. De lá para cá o Novo Horizontino teve um pouco mais de domínio, mas não foram vitórias muito grandes. Ó, o jogo nessa temporada ainda na casa do Botafogo foi 1x0 para o Novo Horizontino. Acho que é por isso que o mercado não está dando uma áudio muito alta para o Over 1.5, mas eu ainda acredito no Over 1.5, tá? Mas eu acho que eu não vou te indicar essa vitória do Novo Horizontino, eu prefiro pensar numa correção de preço e nesse Over 1.5, porque pode ser também que o Botafogo consiga marcar o seu golzinho, tá? O último jogo do Botafogo fora de casa foi contra a Chapecoense, empatou 1x1, marcou 2 no Mirassol, marcou 1 no América, marcou 1 no Havaí, marcou 1 no Ceará e marcou 1 no CRB. Pô, peraí, então esse ambas marcam não é ruim. Ih, 2,38, hein? Hum, essa ódia é boa, hein? Eu não duvido não, não duvido mesmo. Ponte Preta e Tuano. Ponte Preta, para mim, hoje, é um dos melhores times dentro de casa. Só que ela conseguiu uma coisa assim, inédita, ela vinha numa fase absurda e do nada ela começou a perder para adversários que a gente não consegue explicar. Ela conseguiu perder para o Operário que não é bom fora de casa. Vamos dizer assim, vai, é um time ok, mas ele não é um time agressivo fora de casa, ele é um time mais conhecido por não tomar tanto gol. E conseguiu perder por 2x0 em casa para a Chapecoense, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Chape. Mas a Chapecoense é um dos piores times do campeonato. Fora de casa, a Chapecoense não tinha um desempenho tão bom para quando a gente planejou o jogo aqui contra a Ponte Preta imaginar que ela podia surpreender a Ponte e ela surpreendeu. Então a Ponte está ressuscitando times que estão com problemas e cara, se tem um time que está com problema esse ano, é o Ituano. O Ituano já teve várias rodadas na zona de rebaixamento, agora começou a subir, mas ainda assim se a gente olha para a grade do Ituano aqui no PDF de apoio, olha isso. O Ituano venceu uma partida em 12 jogos fora. Uma. E foi recentemente. Dá até para ver contra quem foi. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui recentemente contra quem foi. Contra o Operário. Então, tudo leva a crer que mesmo sendo o favorito, a gente tem que tomar cuidado com essa ponte. Eu já vou colocar aqui que o favorito ele pode se complicar. Por quê? Nesse caso, eu não estou vangloriando a boa fase do adversário. Eu estou tendo cautela com o momento do favorito. Diferente do Dortmund, né? Por quê? Por mais que a Ponte Preta dentro de casa tenha vencido mais da metade dos jogos, seja um time agressivo que marca quase dois gols por jogo, aqui a gente consegue ver uma média muito boa da Ponte Preta, né? Seja uma equipe que saiu na frente em quase 60% dos jogos, também é uma equipe que do nada parou de vencer. Um empate e duas derrotas. São três jogos sem vencer. Tudo bem. Não é um time da Ponte Preta tecnicamente hoje que você pode ficar cobrando. É só o 14º colocado. Mas em casa a fase era muito boa. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, eu tomaria um pouco de cuidado na hora de trabalhar esse jogo. pensando que nós temos aqui frente a frente um dos melhores ataques em casa contra uma das piores defesas fora, o Ituano tomou 27 gols em 12 jogos. São 2.25 de média. Não dá pra não pensar num cenário de pelo menos dois gols. Eu acho que seria assim, chover no molhado. Quanto que a gente tem de cotação? 1,36. É ruim. Mas essa odd ao longo do jogo passando de dois, melhora, tá? Eu gosto. Em relação ao ambas marcam, o time do Ituano marcou 12 vezes em 12 jogos. Uma média de um gol por jogo. Porém, ele falhou em marcar em 50% dos jogos. O que isso quer dizer? Que ele tem sim uma média de um gol por jogo, mas que em metade dos jogos ele não marcou. Significa que nos jogos que ele marcou, ele marcou mais do que um gol. Então, não necessariamente é um time que vai marcar sempre. Ele só tá com uma média de um gol por jogo. Quando a gente vê aqui os últimos jogos do Ituano fora, marcou dois contra o Esporte, não marcou contra o Novo Horizontino, marcou dois contra o Operário, não marcou contra o Amazonas e não marcou contra o CRB. Dá pra ver que diferente do que a gente falou agora do Botafogo, ele não é um time constante marcando fora de caça. Então, esse ambas marcam, talvez, possa até acontecer, mas eu prefiro não olhar pra ele. Cotação aqui de dois. Eu só não vou duvidar porque a ponte vem ressuscitando o time ruim. O time que tá numa draga danada. Mas eu prefiro não olhar pra isso. Tá? De novo, se você pretende trabalhar a favor da ponte no trade, faça ao vivo no momento que a ponte esteja muito bem. Se você quer trabalhar a favor da ponte como um panter, cuidado com a sua precificação. Espera uma cotação mais alta porque a ponte tá acontecendo alguma coisa ali. Tá? Toma um pouco de cuidado. Pra finalizar, Goiás e Havaí. O Goiás também é favorito. Nós temos aqui o Goiás que ocupa a décima primeira colocação contra um Havaí que tá sonhando ainda em voltar pro G4. O Havaí já teve a liderança do campeonato. Quando a gente busca aqui o PDF, o Goiás é um time com muita iniciativa. Saiu na frente em 73% dos jogos. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Isso é muito bom. Tem uma média de mais do que dois gols marcados por jogo. É bem melhor do que a ponte preta nesse quesito. E tem uma defesa sólida. Ok? O time do Havaí ameaçou uma melhora. Duas vitórias em três jogos. Não é um time que sai pouco na frente do placar. 42% pra um visitante é até bom. Porém, é um time que falha muito em marcar. 50% dos jogos sem marcar gol. É uma defesa boa, tá? É uma defesa boa. Pela quantidade de jogos é uma defesa até melhor fora de casa do que o Goiás em casa. Mas precisa melhorar a parte ofensiva. O time do Havaí precisa do dobro de finalizações no alvo pra marcar um gol. Isso torna, claro, o Goiás de fato favorito. O Goiás teve uma derrota só nos últimos oito jogos. Então eu não duvido desse favoritismo que a gente tá vendo aqui da equipe do Goiás, tá? Acho que em 95 tá muito bem colocada essa cotação. No primeiro tempo o Havaí ele não tem tantas vitórias mas o número de gols marcados não é baixo, né? Seis gols contra nove não é tão ruim assim. Ele teve poucas derrotas e poucos gols sofridos. Então não é apesar de ter mais vitória o time do Goiás não é um primeiro tempo tão forte do Goiás em relação ao adversário. No segundo tempo entretanto aqui a gente já tem uma discrepância muito grande. O Goiás ele teve muito mais vitórias quase seis vezes mais nenhuma derrota sofreu cinco gols o Havaí sofreu seis ou seja, é parecido só que o Goiás ele é altamente agressivo na segunda etapa ele marcou quinze gols contra dois então se você busca o mercado de gols talvez uma vitória do Goiás com cotação mais alta ou uma recuperação do Goiás se ele tiver atrás do placar o segundo tempo pode ser o melhor caminho tá? É onde ele acaba marcando mais gols por aqui. O Havaí é muito perigoso na bola aérea é bom tomar um pouco de cuidado com isso apesar do Goiás também conseguir marcar nesse fundamento. 100% dos jogos do Goiás tivemos o Ouvirum e Meio em casa e somente 33% dos jogos do Havaí fora com o Ouvirum e Meio isso faz com que eu prefira olhar para uma correção de preço do que te indicar o mercado de gols porque pode acontecer o seguinte apesar de ser muito agressivo o Goiás pode enfrentar e provavelmente vai enfrentar uma defesa bem impostada que tente buscar fora de casa uma pontuação você pontua fora e tenta vencer em casa é um bom é um bom pretexto para você subir na tabela com isso você pode ter o tempo passando e a bola não entrando e a situação de Ouvir vai ficar mais complicada e até bom se você pensa em trabalhar com o mal de mais alta do Goiás você tentar pegar uma cotação do Goiás mais elevada se ele é mais agressivo no segundo tempo se o Havaí tem mais dificuldade para se defender no segundo tempo você pode tentar buscar uma odd bem mais alta do Goiás para vencer às vezes na segunda etapa ah Tel mas e se o jogo terminar 0x0 pelo menos você está trabalhando com uma odd alta e uma odd alta vai te dar uma longevidade muito maior quando você pensa na questão de longo prazo você não precisa trabalhar com cotações esmagadas você vai trabalhar com cotações mais altas com mais valor e você pode ter aquela relação quase que de 1 para 1 ou até melhor do que isso tá então eu acredito numa vitória do Goiás mas o Goiás vai enfrentar uma equipe que tem dificuldade ofensiva mas que defensivamente falando ele é bom tá então tem que tomar um pouco de cuidado com isso cuidado também na sua precificação não vou te indicar gols aqui porque o Havaí ele pode conseguir se segurar o que pode fazer esse jogo abrir seria o Goiás fazer 2x0 cedo né porque aí não teria motivo para o Havaí ficar recuado aí sim num contra-ataque no segundo tempo a gente pode ter situações aqui para over 2,5 até quem sabe porque o Goiás como eu falei é muito agressivo no segundo tempo tá bom nos jogos complementares que eu gosto de indicar para vocês opção aqui de trabalhar o Cetetienne com o Lille né o Cetetienne é um time histórico na França foi um dos maiores campeões agora o PSG acho que já passou segunda divisão da Alemanha Karlsruhe e Schalke bom jogo para gols e Munster contra Paderborn também é um bom jogo para ficar de olho em gols aqui não indico trabalhar a segunda divisão para resultado final para mercado de match odds tá bom o Real Betts enfrenta o Leganese também é um bom jogo para complemento para correção de preço e na Championship o Hull City pega o Sheffield United também é um bom jogo para complemento para correção de preço tem jogos mais à noite da Argentina o River Plate entra em campo contra o Tucumã também é uma opção se você não quiser fazer a Série B tem o Lanús com o União Santa Fé enfim tem outros jogos do Campeonato Argentino se você quiser na Bélgica o Estandele já entra em campo na parte da tarde mais um complemento se você não quiser fazer o Borussia Dortmund ou o Sporting o que mais que nós temos aqui se eu não me engano temos Arábia Saudita aqui ó time do Cristiano Ronaldo pega o Awali esse time do Awali também é uma panelinha tá bom jogo para pensar em complemento mas também em gols não sei se o Cristiano Ronaldo está disponível mas se tiver é um bom jogo para ficar de olho tá tem Série B da Itália tem J League né Liga Japonesa com o Yokohama Marinas que é um time que eu gosto muito de acompanhar tem 2ª Divisão da Holanda aqui são vários jogos interessantes para trabalhar gols você vê que já voltou com uma certa força a questão dos jogos europeus ó tem o Bodoglin contra o Rankin na Noruega também bom jogo complementar na Polônia nenhum time que eu costumo trabalhar 2ª Divisão da Espanha também tem alguma coisa Suécia também aqui tem alguma coisa Copa da Suíça enfim tem bastante coisa já para complemento eu acho que a parte da tarde e noite já está muito bem servida tá acho que não precisa também ficar inventando muita moda mas aí é contigo se você trabalha mais no submundo você dá uma zapeada aqui no Radar Esportivo para complementar eu vou deixar o nosso link aqui da sexta-feira embaixo no Radar Esportivo muito obrigado pela sua companhia espaço está aberto aí para vocês para correções complementos xingamentos também não tem problema se for com educação não tem xingamento com educação mas se for puxão de orelha com educação sempre vale tá muito obrigado pela companhia a gente se vê amanhã um grande abraço e até a próxima e a próxima Legenda Adriana Zanotto